Tipo, nem tilta tanto porque, tipo, a galera é boa, tá ligado? Então, tipo, mesmo esse Lúcio sendo troll, meio burro e tal, ele não era ruim mecanicamente, tá ligado? Ele só era troll e tiltado. Mas, tipo, no Brasil, que, tipo, realmente é um pouco mais pegado, aí... Sinceramente, não sei como não tiltar não, véi. Tchau.